Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje vai ser um 48 horas comigo Estou amando gravar esses vlogs pra vocês e assim, realmente vocês estão curtindo também, né? Então estou tendo um feedback super positivo Enfim, hoje mostrei pra vocês um pouco do meu romando, saí de casa de cabelo molhado, sem make, sem nada Que eu vim fazer um exame rapidinho aqui, exame de rotina, sabe? Que a minha ginecologista pediu Então exame de ultrassom de abdômen total e da minha tireoide Enfim, falou que está tudo bem e tudo mais Aí já vou voltar pra casa, vou agora me maquiar, arrumar meu cabelo pra realmente começar a trabalhar Agora já são quase meio dia mais ou menos Tá bem frio hoje em Mogi Ontem estava um calor absurdo aqui na cidade Enfim, mas hoje já está bem frio, caiu bem a temperatura Mas temos bastante coisa pra fazer e eu vou levar vocês junto comigo, bora lá então Cheguei em casa, me maquiei E olha o resultado Fiz meu cabelo também Eu estava com o cabelo natural, deixei secando natural e fiz meu baby Que eu acho que fica bem volumoso, acho que fica bem bonito E amei o resultado A gente fez a make mais marcadinha hoje Estava sentindo falta, estava usando aquela make mais básica esses dias Com preguiça mesmo de me maquiar e aí hoje eu dei uma caprichada Enfim, estou usando essa blusinha que eu amo da Vida Bela Eu acho ela linda com esses detalhes aqui na mãozinha Mas eu queria falar pra vocês que eu estou viciada nesse conjunto aqui da Eversince Desse brinco com esse colar Eu estou achando tão chique, tão delicado, sofisticado ao mesmo tempo Estou amando, sério, fica a coisa mais linda Domingo eu fui no shopping com o Daniel porque eu comprei pra ele o presente de aniversário E aí duas peças não serviram muito bem Então ele quis ir trocar e aí eu fui dar uma passadinha com ele Então eu fiz duas comprinhas e queria mostrar aqui pra vocês Primeiro na Renner, que a gente foi trocar lá E aí comprei três coisas assim, sem graças Mas que eu acho que vale a pena mostrar pra vocês Primeira coisa, um sutiã badge Olha que sexy Gente, comprei esse sutiã da Renner que eu gosto muito desse tecido que eles trabalham E eu tenho um seio grande, né? Eu já falei pra vocês que é algo que eu não gosto muito e tudo mais E depois que eu troquei do meu anticoncepcional eu senti que meu peito ficou ainda maior Então meus sutiãs não estavam cabendo E eu tinha um sutiã desse da Renner que eu amava Só que meu peito mal cabe nele agora E eu usava 42, então eu tive que pegar o 44 agora E eu acho a qualidade das lingeries da Renner super boas Gostei bastante desse sutiã Ele é bem confortável aqui Aqui do lado é macio, sabe? Porque quem tem seio grande sabe que pesa, machuca, aperta Porque eu tenho muito peito, mas eu sou pequena na parte de cima E talvez seja por isso que me incomoda ter seio grande Que dá a sensação que eu sou um pouco maior do que eu realmente sou, sabe? Porque eu sou pequenininha, só que eu tenho muito peito Enfim, pretendo algum dia, em breve, talvez ano que vem, fazer redução de seio Mas por enquanto a gente tá comprando sutiãs E aí eu comprei esse na Renner, tamanho 44 E ele foi R$59,90, gente Eu também tenho a calcinha dessa mesma linha Que é aquela sem costura, sabe? Que ela não marca nada, ela é perfeita Eu sou viciada naquela calcinha E é dessa linha aqui, ó Love Nessa linha aqui Love da Renner Aí eu peguei também um kit de três meias soquetes Dessas bem compridinhas que eu uso com tênis, sabe? Pra fazer o truque assim de estilo mais esporte nos looks Que eu acho que fica super bonito E lá na Renner tava R$29,90 o kit com três pares Então eu achei o preço muito bom Nunca tinha comprado meia na Renner E esse estilo de meia eu acho difícil de achar, sabe? Então aqui eu tenho, eu comprei na Calzedonia E aí eu encontrei na Renner E acabei pegando três Porque só tinha uma E eu acho, pra mim eu uso bastante, né? E aproveitei pra pegar também essa piranha Que eu achei uma graça, gente Esse kit de piranha dourada e prata Foi R$39,90 A próxima comprinha agora é na Reachuelo A Reachuelo é uma marca que eu não comprava muito Mas eu tô sentindo desde o ano passado Que eles estão com umas coleções assim bem legais, sabe? Tipo, umas coisas diferentes assim Enfim, e aí eu achei um look Perfeito Que eu amei, bate o olho Eu amei, assim Vou mostrar pra vocês E foi essa sainha De lese preta Toda de babadinho Olha Não sei se vocês conseguem ver Aqui dá pra ver que é bem de lese E ela tem uma vibe bem estilo verão europeu Assim, dá pra fazer uma pegada um pouco mais borruchique Assim, sabe? Com botinha western Que eu gosto bastante Tava louca pra uma sainha assim Só que eu tava com medo de não me vestir bem E as marcas que eu estava vendo Tava com preço mais elevado E eu falei Será que eu vou usar muito? Será que vai ser uma peça versátil? Então, não encontrava E aí eu achei no rachuelo Por R$179,90 Eu peguei tamanho P E achei o preço excelente Ela tem um penduricalho Aqui, sabe? Tipo, tem elástico na cintura Mas é um penduricalho fofo Bem gracinha Então, achei fofo E esse é um conjunto Mas é vendido separadamente E eu peguei essa camisa Também preta de lese Eu achei chiquérrimo Essa camisa, gente Lese é um tecido muito chique Com os botõezinhos de madriperla Super bonita Essa camisa fica bonita Com um shortinho de linho branco Fica bonita com jeans Fica bonito com um shortinho de alfaiataria Fica bonita com saída de praia Um shortinho jeans, sabe? Eu sei que dá pra usar bastante Principalmente no verão E eu achei ela perfeita E ela, eu peguei tamanho M Porque eu gosto de camisa Um pouco mais larguinha Por conta do seio Senão fica muito apertado E ela custou Opa R$199,90 Achei o preço justo Porque eu gostei bastante Da qualidade dessas peças Enfim Foram essas minhas últimas comprinhas Que eu queria mostrar pra vocês Estava gravando esses recebidos Lá pro meu Instagram Então vou aproveitar Pra mostrar aqui pra vocês também Que foi esse hidratante da Creamy Que é o lançamento da marca Que eu sou alucinada Pelo de rosto E aí eles fizeram a versão de corpo Eu sou apaixonada por hidratante de corpo Então eu fiquei muito feliz Com esse lançamento E aqui eles mandaram Falando um pouquinho mais Desse lançamento Que eu fiquei super feliz Gente, eu tô louca pra testar Chegou já faz alguns dias Aqui em casa pra mim E aí eu tava gravando agora Enfim Vou começar a testar hoje já Sou alucinada Adorei essa embalagem prática, sabe? Eu amo Adoro aqueles de potão Que a gente coloca a mão Mas esses aqui Sinceramente Acaba sendo mais prático Por conta das unhas E tudo mais Lá na Creamy vocês tem Cupom de desconto Vou deixar aqui pra vocês No site Mais um dia aqui no escritório Com esse eco Mas eu queria mostrar pra vocês Meu look de hoje A bagunça ali do bazar Que vai ter em breve Vão lá me seguindo Inclusive vou deixar o arroba aqui pra vocês Arroba Bazar da Bru Que vai ter esse mês Que vai ter esse mês bazar Gente Não vou falar a data aqui pra vocês Também não vou avisar no meu Instagram pessoal Só lá no bazar Senão assim vira uma loucura Então vamos seguindo lá Mas enfim O que eu queria falar pra vocês É do meu look de hoje Que eu montei Que eu achei que ficou tão lindo Uma pegada mais esporte Assim Coloquei A leg do pezinho Olha que linda Que ela ficou Com tênis Pra ficar bem esporte Mesmo Queria uma produção assim Aí pra aparecer um pouquinho mais de pele Coloquei Um croppedzinho preto Coloquei acessórios Em dourado Pra trazer um pouco mais de luz Pra essa produção Já que é um all black Aí eu fechei a produção Com esse blazer Do meu pai Que fica oversized em mim Eu acho esse blazer perfeito Eu uso muito Inclusive nem meu pai usa mais Gente Ele comprou Meu pai não usa essas coisas Mais arrumadinhas assim Sabe Tipo Camisa Blazer Então eu roubo todas essas coisas Que ele tem Que ele não usa Ele usa tipo Em um casamento Mas enfim Coloquei Relógio Essa Max Argola Da Eversince Coloquei Max Bag Da Arezzo Pra trazer mais luz Ainda pra essa produção E é isso Vou fazer minha reunião agora Que eu tenho as três E saindo daqui Vou ver se eu Saio pra fotografar esse look E vejo se uma amiga minha A Elô Eu vou mandar mensagem pra ela Se ela quer tomar um café Aí depois eu acho que Eu vou ficar com o Daniel Um pouquinho Que hoje meu dia Tá mais tranquilo Acabou de chegar aqui pra mim Uma comprinha online Que eu fiz Eu não sou muito De comprar acessórios Vocês sabem Porque Eu sou parceira da Eversinze E amo Só que a Eversinze Tem mais acessórios Em dourado Mas essa marca aqui Tem uns acessórios Mais com pedraria Que é o que eu tava querendo Há muito tempo Eu tava namorando Fazia um tempo Essas duas peças Que são coisas Que eu não quero tirar Assim, sabe São duas coisas Que eu não quero tirar Então o primeiro Foi esse brinco Que parece um diamante Um dia ainda Voltei De diamante Se Deus quiser A gente joga pro universo Que são esses brincos Aqui Que eu achei A coisa mais linda Ó Olha o brilho dele Gente Que coisa mais linda São semi-joias, né Banhadas a ouro E tem um brilho perfeito E eu comprei também O colar de coração Aqui Acho que aqui dá pra vocês Verem melhor Que é o colar de coração Também com essa pedra Bem grande Pra, tipo assim Não tirar, sabe Do corpo Que eu acho muito chique E eu tava sentindo falta De ter um brinco Assim, ponto de luz Da minha coleção Que eu só tinha pequenininho Gente do céu Fui fazer foto Do meu look Sozinha Com tripé Tava começando a chover Não tem coloroso Vocês não tem noção Penei A minha chave do carro Se perdeu pelo carro Eu não achava De jeito nenhum E eu tô até suando De calor, gente Nossa senhora Aí eu ia vir Tomar café com a minha amiga Mas ela desmarcou Falou que o trabalho dela Não vai atrasar Então eu vim sozinha Tomou um cafezinho Vou mostrar pra vocês O que eu pedi Vem num lugar super fofo Gente, é uma gracinha Que eu amo Eu pedi aqui, gente Uma tortinha de Nutella Com ninho Bem doce TPM, preciso Um café de alpino Um cappuccino de alpino Com borguinha de chocolate E pedi um quiche De palmito Delícia, né Eu tava com fome Nossa, que delícia Amo tomar cafézinho da tarde Amo tomar cafézinho da tarde Fui tomar o café e nem apareci mais pra vocês aqui, porque eu cheguei em casa, já fiquei na função de postar as coisas que eu precisava e tudo mais, e agora são umas 9 da noite, tomei um banho, coloquei aqui minha pijaminha, meinha, e já vou me preparar pra dormir, na verdade já me preparei, já fiz todo o meu skincare, os cremes que eu passo no rosto, no corpo, nas mãos, nos pés, no cabelo, enfim, bastante coisa, mas hoje eu estou com esse pijaminha aqui, ó, que eu achei ele uma gracinha, da Renner, eu até queria mais dele, assim, sabe, que eu acho muito fofo esse estilo de pijaminha, mas enfim, meus amores, amanhã eu continuo filmando pra vocês, que eu sei que vocês gostam desse estilo de vlog, então amanhã eu continuo mostrando toda a minha rotina, então até amanhã! Meus amores, quarta-feira, vou continuar filmando pra vocês aqui no vlog de 48 horas, agora são 2h13 da tarde, isso é hora de blogueira começar o vlog? Não é hora, né, mas hoje, como o meu dia tá mais tranquilo, confesso pra vocês que eu dormi até um pouco mais tarde, aí eu voltei e tomei café da manhã, e fiquei resumindo umas coisas que são meio chatas de mostrar pra vocês, que é tipo, emitindo nota fiscal, organizando planilha, enfim, tive uma publicidade pra gravar também, que eu tinha que mandar pra aprovação, que são dos produtinhos da Creamy, vocês sabem que eu sou parceira da marca, né, então tive que falar do Comic Cream e do ácido mandélico, que eu amo, então eu gravei essa publi rapidinho pra mandar pra aprovação. Estava gravando pra vocês e a bateria da câmera acabou, deixei carregando um pouco, aproveitei pra gravar meu TikTok e gravar também meu look de dia do dia lá pro meu Instagram, inclusive eu já estou aqui com um pouco do look, já estou não, né, já tinha colocado o look, e eu tava falando lá no meu, é, falando onde? Nos meus stories, que eu tinha comprado uma papete nova, que ficaria perfeita com o look de hoje, só que não tinha chego ainda, e acabou de chegar, então vou abrir aqui com vocês, uma papete que eu tava super animada, que eu tava sentindo falta de ter no meu guarda-roupa, é, uma marrom, então eu comprei por uma semana, chegou, achei que chegou super rápido, que eu acho que eu comprei no domingo, então vou mostrar pra vocês aqui, que eu tô super animada. Sentei aqui pra gravar pra vocês a papete, o correio passou, entregou mais duas coisas, então vou abrir tudo aqui com vocês, vamos começar com a papete, eu comprei numa loja que chama Mia Morena, é uma loja que eu já comprei faz muito tempo atrás, tipo, na pandemia, antes da pandemia, foi tipo 2019, assim, e eu comprei uma sandália, e aí eu sigo muito a loja no Instagram, também não comprando mais nada depois, e aí eu comprei essa papete totalmente influenciada pela minha amiga Tassiana Mesquita, que ela trabalha com a marca, e ela divulgou bastante, olha que linda, uma embalagem, que linda, vem aniversário minha morena, inclusive eu ganhei desconto com cupom, vem uma dust bag, eu adoro isso aqui pra levar pra viajar, colocar o sapato maravilhoso, e... Ai, que linda! Gente, tem gente que não vai gostar, eu tenho certeza, mas eu amei, deixa eu colocar aqui, ó, essa daqui é uma papete inspirada naquela da Hermes, que é maravilhosa, queria aquela da Hermes, né, mas, comprei essa da minha morena, e olha que linda, gente, eu peguei meu número mesmo, 30, não, peguei 36, me mandaram 36, não sei se vai dar certo, mas eu prometi, devo ter pego 35, gente, mas, tudo bem, é, vou provar, achei linda, vai começar super com o meu look de hoje. Ah, tô perfeita! É, deveria ter sido a 36 mesmo, ainda bem que eles não eram a 36, foi um erro, mas um erro bom. Gente, eu amei, já mostro pra vocês no pé, tá, vamos abrir as outras coisas primeiro. Gente, que estranho, ó, aqui tá 36, e aqui, ó, tá 35. Então foi um erro mesmo, acho que deles, não devem ter conferido, mas tudo bem, porque deu certo pra mim a 36, então não tem problema. Esse aqui, eu não sei o que é, uma embalagem estranha, diferente, mas vamos abrir. Ah, esse aqui eu já sei o que que é. É, de um pessoal que me mandou mensagem no Instagram, que chama Labrocheteri, Labrochetera, Labrochetera. Eles são do Uruguai, e agora eles trouxeram isso aqui para o Brasil, que é uma grelha pra assar churrasco, porque eu quero, tipo, isso é perfeito, meu pai vai amar. Ó, é isso aqui, assim, ó. Ai, não sei se vocês conseguem ver, você coloca, tipo, a carne, a verdura, pra você assar na grelha do churrasco. Tipo, adorei isso, gente. Ah, meu pai vai amar isso aqui. E o próximo é da Petit Jolie, eles já me mandaram algumas coisas antes de recebidos, mas vamos abrir aqui agora, pra gente ver o que veio dessa vez. Eu acho que é uma botinha. Ah, que linda! Nossa, adorei essa botinha, uma Chelsea. Ai, achei linda. Olha que linda, gente. Nossa, eu adorei essa botinha. Achei linda. Ela é meio de paninho aqui, com o seu lado de borracha, bem tratorado. Tipo, aquela botinha básica, sabe? O torninho, assim. Achei bem bonito, eu tenho detalhe aqui. Nossa, eu adorei essa botinha, gente. Realmente, achei linda. Mandaram o meu número mesmo, 35, então adorei. Agora vamos abrir esse aqui, que eu não sei se aqui o que é. Ó, e veio essa bolsa aqui, que é naquele material super conhecido da Petit Jolie, que é um plástico, né? E veio com essa bolsinha, assim. Tinha uma enxovendo muito essas mini bolsas, né? Nas bolsas maiores. Fica super fofo. Ela é grande, assim, uma bolsa média. Bonita. E eu adorei. Então, eu quero agradecer a Petit Jolie também, pelo recebido. Que eu adorei, adorei, adorei. Mas, realmente, essa bota aqui ganhou o meu coração, gente. Achei ela linda, até as coisas pretas de olhar aqui. Achei linda essa bota, minha favorita. Mostrei pra vocês meu look, mas eu tava com esse shotinho de couro, camisetinha. Coloquei esse cinto e tava de laser por cima. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é como ficou a papete nos pés, gente. Olha, ela é assim. Deixa eu aproximar pra vocês verem. Era uma papete. Toda pesadona, assim, sabe? Com essa vibe bem masculina, do jeito que eu gosto. Tem gente que não vai gostar, eu sei. Mas eu acho muito linda. Gosto bastante dessa pegada. Eu já quero montar um look usando ela, tipo, com calça preta de alfetaria. Tipo, uma regatinha, sabe? Jogando uma camisa branca por cima. Ou colocando um look com calça branca. Que eu acho que fica legal também. Enfim, eu sei que vai ser uma papete super versátil no meu guarda-roupa. E eu já quero usar. Inclusive, amanhã. E aí eu mostro... Amanhã não vou conseguir mostrar pra vocês que esse blog termina hoje. Que é 48 horas. Mas eu vou mostrando pra vocês lá no meu Instagram. Pra quem me seguir por lá. Tomei meu banho. E estou assistindo o quê? Gosto de Girl. Que eu amo, gente. Quem aí já assistiu e também ama? Sério. Uma das minhas séries favoritas da vida. Eu pulei a primeira temporada que eu não amo tanto. E tô assistindo a segunda temporada que eu gosto mais. Enfim, coloquei meu pijaminha aqui bem gostoso. E vou ficar assistindo até pegar no sono. Já fiz meu skincare aqui. Meu body care também eu fiz. Que eu amo. Então já vou me despedir de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Se vocês querem mais vídeos assim aqui no canal. Deixem muito like pra mim. Um beijo. E tchau.